Eu falava, dizia a filha dela, que a cultura, os jovens artistas, os artistas mais velhos, todos os fãs da Inezita, está um pouco órfão de hoje. Não só da figura dela, da grande intérprete da música caipira, como ela gostava de falar, mas também da pessoa que dava oportunidade. Uma série de pessoas, estou vendo vários aqui, uma série de pessoas que teve a primeira oportunidade, e teve a segunda oportunidade, e a gente ia ao programa dela, via o programa dela, para de repente ver alguma coisa absolutamente nova. Não era só a música que a gente esperava ouvir, mas também uma coisa nova, um violão tocado de uma forma nova, um conjunto diferente, uma nova forma de exprimir as raízes. Aqui do povo paulista, do povo brasileiro, ela começa a vida com uma grande pesquisa na música brasileira, e daí ela tem a inspiração de dedicar sua vida a isso. Porque no fundo é isso, morre um artista, ela dedicou sua vida a isso. A família está absolutamente tranquila, porque ela sente que a Inesita exercitou tudo isso. E ainda faz uma brincadeira final de morrer no Dia Internacional da Mulher. Enfim, lúcida até os últimos momentos. A cultura perde, mas, enfim, o mundo da música brasileira, o mundo das artes, ela não era só música, enfim, não era só pintora, ela era uma pessoa que tinha sensibilidade para pegar o espaço, e no vácuo que ela ocupou, vinha várias pessoas. Rompendo barreiras, sempre rompendo barreiras, imagina. E a TV Cultura teve a sensibilidade de trazer isso até o final. Ela tinha 90 anos e nós tivemos a sensibilidade, a TV Cultura, a Fundação, teve a sensibilidade de sempre consagrar esse espaço. Não é nem ter sensibilidade, eu me corrijo. Na realidade, ela ocupa um espaço, ela ocupou um espaço e não havia quem pudesse substituí-la. Não há quem possa substituí-la. Agora, sentar, depois do choro, é pensar um pouco no que se faz, como se continua a construção importante que ela fazia de uma outra forma. Essa é a grande lição que fica. Ela teve um espaço importante, soube aproveitar como fazer para continuar isso. Eu encontrei o Jolando Baldrinha agora e reprimentei muita saúde para ele, que se cuidasse muito. Porque são espaços que, de repente, só quando a gente perde, a gente entende a importância do que era esse espaço. Eu hoje encontrei no escritório, encontrei pessoas que vieram aqui. prestaram uma homenagem para a própria mãe, que era aluna da Enesita, ou era fã da Enesita, que vieram aqui porque entenderam o valor que isso. Então, há pessoas aqui cuja relação com ela era a relação do carinho que um grande artista tem. E todos nós que conhecíamos um pouquinho, também temos essa relação de grande carinho e de entendimento do que significou isso. Agora nós vamos ter capacidade de entender o que significou esse espaço tantos anos dedicado à música, à música caipira, à música de raízes, seja lá o nome que se dê, e a importância de perpetuar isso. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ser herderos em parte da sabedoria dela para sabermos como preencher, para dizer que essa é a lacuna. Fica sempre a saudade que nós temos que ter essa sabedoria. Tchau, tchau, tchau.